Música Melquise Spenceri Carneiro de Mendonça foi uma mulher que marcou o Goiás e não é muito dizer que marcou o cenário musical brasileiro. Neta de Nhanhá do Couto, uma das precursoras do movimento musical em Goiás, Melquise nasceu em um berço musical e cultural. Sua avó, notando nela um invejável talento, cuidou de prepará-la de forma clássica e rigorosa para uma carreira sólida como pianista. Demonstrou-lhe ao longo da vida a importância de se criar um conservatório de música em Goiás e com esse intuito levou-o ao Rio de Janeiro para oficializar sua formação. Lá, na Escola de Música da UFRJ, Melquise estudou com Paulinho Chaves, o principal professor de piano à época no Brasil. Formada com honrarias, recebeu a medalha de ouro e uma oferta de bolsa de estudos para os Estados Unidos, da qual declinou para voltar a Goiás e aqui fundar o Conservatório Goiano de Música, hoje Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Além do trabalho do ensino da música, tomou como bandeira de sua vida como pianista a divulgação da música brasileira e, nesse sentido, viajou em torneios de concerto, pela Europa, Estados Unidos, América Latina, América Central, sempre engariando aplausos do público e da crítica especializada. Gravou para as Rádios Suíça Romã de Genebra e BBC de Rindas. Foi pesquisadora respeitada, dando profunda contribuição à história da música em Goiás. Gravou vários CDs, criou a Secretaria de Cultura em Goiás, criou o gênero da formação da orquestra em Goiás, formou dezenas de grandes pianistas, criou e montou grandes festivais que hoje, ainda organizados pelo EMAC e UFG, levam no seu nome. Festival Internacional de Música, Euguesa Menciel e Carmeira de Mendoza. Foi mulher dinâmica, ética, sensível, líder de espírito argudo e visionário, que era encoberto por uma mulher delicada, gentil, desmerada polidez e educação, por quem dedico com uma imensa admiração e um grande amor. Não apenas pelo legado que deixou a sociedade goiana, mas pelo legado de afeição, de cuidado, de doação que representou a todos que com ela conviveram. O nome de Belquise Speciele Carneiro de Mendoza está gravado nas grandes enciclopédias e dicionários de música, nos livros que publicou, nos CDs que o encantam, e mais ainda, no coração de quem teve aventura de conviver com ela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto